Música Postei do lugar. Não é belo? Tem uma vista agradável do vale. Em dias bons aparecem os contornos de Dantini. Música Mas é mesmo? Uma ruína como qualquer coisa, eu acho. Ah, tão sensível, tão perspicaz. Sinceramente, o que Detlath viu em você? Talvez ele mesmo te diga. Está nervosa? Aham. É sempre um pouco tenso, Reveroess. Mas ainda mais se o Talvez é um vampiro. Duvido que ele esteja com humor para gracejos. Eu sei. Posso ser sincera? Sim, estou nervosa. Preferiria mesmo só fugir. Eu dei minha palavra que ajudaria, eu sei. Mas o quanto isso vale? Mas eu devo esse encontro a ele. E é isso. Vamos nos preparar. Detlath chegará a qualquer momento. Vamos lá. 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 Cianna, Cianna, tenho uma pergunta para lhe fazer. Você fingiu aquilo tudo? Os laços entre nós eram um ardil? Não é tão simples, eu... Ou não, é muito simples. Ou você me enganou, ou não. Ao te perdoar, me entristeço, pois devemos nos separar. O quê? Mas como? Parece que fui enganado de novo. Ela vai pagar por isso. Cedo ou tarde, ela vai pagar. Você nunca devia ter se envolvido, bruxo! Não, eu não vou pagar. Não, eu não vou pagar. O que é isso? 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 Os mais extraordinários Só cobram carências na beleza jamais no refinamento Costumo vestir algo diferente mais adequado à minha profissão contudo, não tenho nada contro' este traje Só não me sinto muito confortável dentro dele e eu detesto ocasiões formais Nada com que não se possa se acostumar Agora, faça a gentileza de não se mexer De qualquer modo, a maior honraria de Toussaint A Ordem de Vites Vinífera exige um traje adequado Não se pode esperar que a duquesa ponha a medalha em uma armadura coberta de lama O protocolo palaciano dá grande ênfase à forma, à tradição virtuosa, à etiqueta Uma tradição que valoriza as aparências mais do que tudo Que exige trivialidade nobiliar e reluzente, além de generosidade inapropriada Você parece melancólico e pensativo, Regis É porque eles se recusaram a comprar um traje novo pra você? Longe disso, esse é o tom que sempre adoto quando fico contemplativo O que, acredite ou não, acontece com frequência Além disso, não preciso de um novo traje, já que não comparecerei à cerimônia Por que não? Porque, diferente de você, eu não preciso Vou começar a fazer minhas malas em vez disso Espero que me encontre mais tarde Assim que estiver enriquecido por uma medalha e uma nova e fascinante experiência Pode deixar Cerimônias, medalhas honrando virtudes, não param de acontecer Eu também não tive folga E não paro de pensar na última grande virtude Compaixão É a peça do quebra-cabeça que nunca se encaixou Quer dizer que subitamente você crê na teoria das cinco virtudes depois de tudo que revelamos? Não é uma questão de crença, superstição ou simpatias de tias velhas É uma conclusão que provém do exercício da mais pura lógica Ciana planejou tudo com antecedência Se não a tivéssemos impedido, é óbvio que teria havido uma quinta vítima A qual as fofocas teriam associado a uma falta de compaixão Os planos dela já não me importam Não pode mais pô-los em prática Perguntei ao mensageiro que entregou meu convite para a cerimônia Ciana está no palácio Os cortesões pressionaram a duquesa para trancá-la numa torre Não se importa nem um pouco com quem mais estava na lista negra dela? Temos um tempo antes da cerimônia Ainda podemos conversar com o moleque limpador de botas Era ele quem dava os nomes das vítimas ao Detlar Será que deixamos algo passar? Afinal, por que não verificar essa questão? Vamos juntos, supondo que terminamos por aqui Já terminei Sim, está nas suas mãos agora Vamos ver se você é capaz de apresentar meu trabalho na cerimônia Com uma dignidade devida Ou se vai destruí-lo antes Rastejando pelo submundo da cidade Prometo tomar cuidado É o espadachim Que bom ver você Veio dar uma lustrada nos calçados Botas sujas são mancha na dignidade profissional, sabe? Aproxime-se Preciso te perguntar uma coisa De novo? Vá em frente, então Sou um defensor da liberdade de expressão e te direi tudo o que sei Mas por que não dar um brilho nas suas botas enquanto falamos? Acho que poderiam ter ficado mais lustrosas Então acho que também devo aproveitar Um amigo meu costumava dizer que as botas devem estar tão limpas como a alma que as usa Botas limpas? Alma limpa? Excelente slogan! O homem com o casaco longo Você entregou umas cartas a ele Lembra? Ora, mas é claro Sou jovem Tenho uma mente bem afiada, mas... Você vai me dizer que essa informação vai me custar dinheiro? Esqueça Como você recebia essas cartas? Os mendigos me traziam elas Mendigos Fale mais sobre eles Quantos eles eram? Horas Quatro Um pra cada carta Só quatro? Tem certeza de que não recebeu uma quinta? Eu sei contar, sabe? Lembra de mais alguma coisa? Esses mendigos não tinham nada em comum? O quê? Qual é? Cada um era diferente Alguns usavam uma bota diferente em cada pé Outras não tinham bota alguma Ah, já sei Nenhum deles tinha casa Garoto, minha paciência está começando a se esgotar Pense bem De onde eles obtinham as cartas? Eles recebiam elas de alguém? Eu não sei Eles vinham Me entregavam uma carta e iam embora Eu não fazia perguntas Gerald Me deixe fazer uma pergunta Escute, rapaz Ficarei contente em arranjar mais uma leva dessa graxa para você Mas precisa se concentrar e nos contar tudo o que sabe Onde podemos encontrar os mendigos? Bem, no abrigo, provavelmente Onde fica isso? Todo mundo sabe Fica logo ali, subindo aquelas escadas e depois à direita Obrigado, garoto Pelo incômodo Precisamos ir até o abrigo Dar uma olhada lá dentro Verde O que é isso? Você, o que você quer? Conversar. Isso é uma perda de tempo. Já tentamos fazer isso, mas só gastamos saliva. Agora usaremos outros meios de persuasão. Senhores, tenham calma, por favor. Ou vá embora junto com esses vagabundos pulguentos, ou expulsaremos vocês à força. Nossa paciência acabou. Esse lugar já não é mais um lixão fedido. Sumam! Pessoas decentes vivem aqui. Você mencionou pessoas decentes. Seriam vocês? Por quê? Tá duvidando? Claro que estou. Ouviu essa, Toa? Ele está nos insultando. No nosso próprio território. Precisamos nos afastar, meu caro. Meu amigo é perfeitamente capaz de resolver sozinho esta disputa infeliz. Desencento chupador de cães. Uma soca que é da cidade? Quase que vou reinar. Já chega disso aí. Está bem. Entendi o recado. Vamos, rapaz. É hora de partir. Muito obrigado por sua ajuda. Tentei argumentar com eles, mas eles teriam me espancado até a morte se vocês não tivessem aparecido. Sou imensamente grato. O que queriam com você? Eles são vizinhos. Querem que eu leve minha gente, o abrigo, para outro lugar. Não gostam que eu ajude os mendigos. Não me oporia a ir para outro lugar se tivéssemos para onde ir. Mas vocês têm um problema para resolver, não é? É a minha vez de ajudar vocês. Preciso de informações. Procuro um homem que possa ter mencionado o engraxate da Rue de Gaal. O engraxate? Um rapaz animado. Eu conheço ele. Algum dos seus protegidos o encontrou recentemente ou em breve? Queira me perdoar. Eu não sou tão próximo daqueles que ajudo para saber. Mas esperem um pouco. Eles logo virão para comer. Podem perguntar a eles vocês mesmos. Obrigado. Vamos esperar. É muito gentil da sua parte. Meus caros, eu tenho um assunto para tratar antes de servir a sopa. Esses dois cavalheiros querem perguntar umas coisas a vocês. Prestem atenção, respondam rápido, pois se demorarem muito, a sopa vai esfriar e não queremos que isso aconteça, não é? Recentemente, quatro de vocês entregaram cartas lacradas ao engraxate. Eu sei disso. Alguém sabe do que o cavalheiro está falando? Vamos? Falem! Romain! Por que tenho que abrir o bico? Mandaram a gente não falar das cartas. Todos nós juramos. Pode me contar, Romain. Você recebeu uma carta e a entregou, né? Bom trabalho, Romain. Obrigado. Quem mais? Eu recebi uma também. Dei ela para o engraxate. E o cheiroso, ele recebeu uma. Mas ele não pode te contar, porque não está aqui. Eu ainda tenho a minha. Tenho que entregar ela daqui a dois dias. Depois da festa do São Barnabé. É um assunto importante, Bruducado. Passe ela para cá, ou eu a tirarei de você. Simples assim. Mas eu ia entregá-la pessoalmente, sem deixar ninguém ver. Foi o que ela falou. E ela era assustadora. Você precisa dar ouvidos às pessoas gentis e honestas? Esses homens me ajudaram há pouco. Ajudaram a todos nós. Se essa pessoa ameaçou você, então não precisa manter sua promessa. Tá bom. Toma. Eu não queria me encontrar com o engraxate mesmo. Tem muita lama por lá. Droga. O que é? É mesmo outro nome? Veja você mesmo. Ora, ora, devo dizer que nem eu esperava por isto. Desta vez, você irá atrás de nossa duquesa. Parece que subestimamos imensamente, Siana. A julgar por esta carta, Detlef deveria literalmente arrancar o coração dela. Mas antes você deve quebrar o pescoço dela. Intrigante. A duquesa seria a última vítima de Detlef. Siana planejou isso desde o início. De fato. É a conclusão lógica, Gerald. Quatro vítimas aparentemente aleatórias, sendo as virtudes o seu único vínculo. O bastante para fazer as pessoas comentarem sobre uma fera justa e vingativa. Obscureceu os vínculos das vítimas com Siana, mesmo que ela tenha provocado a morte daqueles que o odiava, deixando a duquesa por último. Se ela tivesse conseguido completar seu plano, ninguém teria questionado os motivos. A maioria pensaria que Ana Henrietta teria morrido por conta de seus pecados. Ela era conhecida por ter demonstrado frieza em muitas ocasiões, prova suficiente de falta de compaixão. Por que Siana mataria sua própria irmã? Por inveja? Para chegar ao poder? Por ter uma tendência inata ao mal? Sim, sim e sim. Todas são possíveis. E nenhuma anula a outra. Mas se quiser ter certeza, você mesmo pode perguntar a ela. Realmente, adoraria saber os motivos dela. Acho louvável. Às vezes, deve-se encarar o mal de frente. Parece um pouco forte, não? Ela usou meu amigo como instrumento para matar em seu lugar. Creio que tenho todo o direito de condená-la, mas apoio sua ânsia pela verdade. Alguns filósofos pensam que a análise empírica é o único caminho para o conhecimento. Creio que você mencionou que a duquesa mantém-se Ana aprisionada. Os cortesões estavam insistindo para que houvesse uma punição muito mais dura. Acho que Ana Henrietta teve que proteger sua irmã de um linchamento tanto quanto teve que proteger seus súditos de uma criminosa. De um jeito ou de outro, ela está presa numa ala isolada do palácio, aguardando seu julgamento diante de um tribunal. Eu teria que passar por alguns guardas para vê-la. Quer vir? É claro que não. Eu esperarei no Merlachês. Eu não me arriscaria a entrar no palácio depois do alvoroço provocado por Detlaf e seus servos. Além disso, prefiro muito mais a companhia de uma simples caneca de mandrágora do que a da perversa irmã da duquesa. Então, isso quer dizer que você vai sair para beber porque odeia Sianna. Nunca gostei de afirmações categóricas desse tipo, mas admito que não poderia me responsabilizar por meu comportamento na presença dela. Ela tratou Detlaf de maneira cruel, causou a morte dele no fim. E agora isso, além de tudo... Não, Geralt. Não irei com você. Eu o esperarei no cemitério. Já não tenho mais força. Ninguém está nem aí para quem é pobre. Mantenham a calma. Não brinquem. Não, Geralt. Não, Geralt. Não-仕kins. Não, Geralt. Não, Geralt. Não! Não, Geralt. Não, Geralt. Aality da Raconte. Alto! Preciso ver a Siana. É urgente. Para tratar de... Quero falar com ela. É importante. Quer falar? Vá ver a sua avó na hora do chá. Não alguém que está presa por ordens da duquesa. Nada feito. Sem autorização especial. Ponto. Achei algumas informações importantes sobre o caso dela. Preciso de uma explicação. É urgente. Ah, está bem. Você é o bruxo que resolveu os assassinatos, não? Então tem minha permissão. Mas só por uns minutos. Prometo ser breve. O bruxo falará com a prisioneira. Você pode descansar por um momento. Desde que seja só um momento. Muito irregular isso. Por acaso veio ver como estou? Estou bem, obrigada. O laço de Artorias foi milagroso. Uma pena que pegaram ele de mim, pois... Eu sei quem era para ser a quinta vítima. Nossa. É um bisbilhoteiro compulsivo. Eu estou presa. Detlaf está morto. Não pode deixar isso de lado? Siana, pare de fingir que não se importa. Eu sei que é falsidade sua. E já não convence mais. Por que eu ia querer matar ela? Um investigador tão talentoso perguntando algo tão óbvio. Ora, Geralt. Por que você acha? E como eu devia saber? Podia ser mesmo a maldição do Sol Negro. Disse que as princesas amaldiçoadas costumam matar suas famílias. Vejo que o julguei mal. Você não entende nada. Bom, e agora o quê? Vai compartilhar sua descoberta com a Neyreta? Ela não está mais em perigo? Sim. Mas pode acrescentar algo mais à sua recompensa. Definitivamente contarei a ela. Não necessariamente pelo dinheiro. Então por que contar, afinal? Ela deve saber. No mínimo porque você talvez tente matar ela de novo se ela te soltar. Provavelmente vou. Pelo menos está sendo honesta, finalmente. Mentir só faz algum sentido quando existe a chance de que alguém vá acreditar. Dá até um alívio, de certo modo. Dizer o que penso de verdade. Então por que não faço mais isso? Só fui gentil com você pra que dormisse comigo. Pensei que você seria útil algum dia. Seu companheiro Regis está usando você. E Ana Henrietta o vê apenas como um instrumento de força bruta impensante. Ela tem razão, sabe? Gosta de magoar as pessoas, né? Me desculpe, mas não te darei essa alegria. As mutações de bruxo, sabe? É difícil fazer meu sangue ferver. Tudo bem. Acharei um jeito. Tenha uma boa vida, Siana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você pode descansar por um momento. Desde que seja só um momento. Muito irregular isso. Por acaso veio ver como estou? Estou bem, obrigada. O laço de Artorias foi milagroso. Uma pena que pegaram ele de mim, pois... Eu sei quem era pra ser a quinta vítima. Nossa, é um bisbilhoteiro compulsivo. Eu sou presa. Eu sou presa. Detlaf está morto. Não pode deixar isso de lado? Siana, pare de fingir que não se importa. Eu sei que é falsidade sua. E já não convence mais. Por que ia querer matar ela? Um investigador tão talentoso perguntando algo tão óbvio. Ora, Geralt, por que você acha? Porque ela deu as costas a você. Depois expurgou todas as suas lembranças. Bravo, Geralt. Mais um enigma resolvido. E sua doentia curiosidade saciada. Bom, e agora o quê? Vai compartilhar sua descoberta com a Nerreta? Ela não está mais em perigo? Sim. Mas pode acrescentar algo mais à sua recompensa. Definitivamente contarei a ela. Não necessariamente pelo dinheiro. Então por que contar, afinal? Ela deve saber. No mínimo porque você talvez tente matar ela de novo se ela te soltar. Provavelmente vou. Você poderia, só por um segundo, parar de remoer tudo de errado que te fizeram e perdoar ela. Por que deveria? Pelos velhos tempos, vocês já se amaram um dia. Por favor. Não sei quem te disse essa bobagem, mas... Li o diário da governanta de vocês. Brincavam juntas, eram inseparáveis. A Nerreta te causava uns problemas às vezes, sim. Mas também teve vezes que ela te defendeu. Quando você tinha pesadelo, só ela conseguia te acalmar. O tempo corrói as memórias, distorce-as. Às vezes só lembramos do que era bom, às vezes só do que era ruim. Se ela me amava tanto, então por que não fez nada? Esqueceu de mim? Hã? Sianna, você foi exilada quando ela tinha que idade? Doze? Treze? Era uma criança. O que ela devia ter feito? Se rebelar? Organizar um golpe? Roubar o selo do seu pai para falsificar um perdão? Ela não tinha poder. Apagou você da memória dela, não porque ela não se importava, mas porque se afastar de você foi traumático. Ela esqueceu porque era o único jeito dela de lidar com a dor. Você falava sério na Terra das Mil Fábulas. Você quer mesmo um final feliz para essa história, não quer? Com todos nós vivendo felizes para sempre. Vá, bruxo. Ou vão dar sua medalha para outrem. Seria uma injustiça digna de lágrimas. Adeus, Sianna. O comandante de Latour gostaria de vê-lo. Podemos ir agora mesmo? Vamos. Eu também quero ver ele. Damien. Geralt. Já está na hora. Pronto para a cerimônia? Seu rosto não parece bem. Mas estava ainda pior da última vez que o vi. Eu aplico um bálsamo de arnica. Nem sinto mais. Obtive algumas informações importantes. Ana e Rita era para ser a quinta vítima de Detlef e Sianna. Tem certeza disso? Absoluta. Achei provas. Como ela é capaz? Os assassinatos, a desordem que ela trouxe à cidade. Não foi o bastante? E querer dar fim à própria irmã, sua regente? Preciso ampliar a guarda de honra da duquesa e garantir que Silvia Ana seja bem vigiada durante o interrogatório. Cuidarei disso pessoalmente. Agradeço por me alertar, bruxo. E aprecio a atenção dispensada. Muito bem. Vamos começar então. Vista seu traje cerimonial. Depois venha comigo. Sua excelência aguarda. Em nome da deuda, imploro pela sua ajuda, Vossa Iluminada Alteza. Sem barris, a produção será interrompida. Isso será o nosso fim. Perdeste todos eles em um incêndio? Que notícia terrível. Estamos deveras entristecidos. Sim, Vossa Iluminada Alteza. Todos. Depois que os monstros puseram suas garras no armazém, o local todo cumpriu-se em chamas. Despacharei um guarda palaciano para examinar o sítio do fogo. Se o estado for como descreves, uma indenização adequada será paga pelo Tesouro do Cal. Obrigado, Vossa Iluminada Alteza. Vossa Excelência, Geralt de Rivia chegou. Meus queridos súditos, chegamos ao nosso assunto seguinte. De todos os deveres que recaem sobre meus ombros como governante deste domínio, este dever é mais caro ao meu coração. Neste momento, concederemos a Ordem de Vites Vinífera a maior honra de Tussan. Geralt de Rivia, matador da Fera de Boclère, dê um passo à frente. Conferimos esta distinção ao bruxo que salvou Boclère da terrível Fera, pois tal é o nosso desejo. Que este símbolo sirva como lembrança a todos de que o bruxo será sempre um amigo de Boclère. Em termos mais familiares agora, eu te agradeço imensamente, Geralt. Damien tem uma recompensa para ti, afinal, era um contrato. Obrigado. Tenho mais uma surpresinha. Darei a ti mais de uma dúzia de barris de sangreal, um vinho costumeiramente reservado à mesa do cal. A melhor experiência gustativa da tua vida te aguarda. Estás contente? Parece uma... segunda distinção. Estou honrado. Obrigado. Espero que faças bom uso. Logo devo falar com Siana. Podes me acompanhar? Devolveste minha irmã a mim, porém mostrou-me também os atos hediondos dela. Como chefe de estado, tenho de julgá-la de forma justa. Mas é minha irmã. Meu coração sangra por ela. Se minha presença ajuda de alguma forma, claro que fico. Interrogaremos agora uma pessoa envolvida nos assassinatos que recentemente assolaram nossa bela cidade de Boclare. Capitão de Latour, traga-nos Silvia Anna. O bruxo participará da nossa conversa? A duquesa solicitou minha presença. Cometeste crimes. Crimes graves. Porém, és minha irmã. E meu coração não permite que eu te trate como uma criminosa qualquer. Portanto, pedi a Geralt que me aconselhe como alguém imparcial. Ouvirei agora o que ele tem a dizer. A amargura se apoderou da Siana. Ela tinha causa para ressentir muitos da corte de Boclare. Sei das razões dela. Até as entendo. Mas não posso apoiar as ações que ela decidiu tomar. Do que ele está falando, Siana? Siana, você sabe bem do quê. Fui exilada à força, não se lembra? E você se beneficiou. Sabia bem que o trono então seria seu, mesmo eu sendo a mais velha. Os ministros, eu entendo. Me odiavam desde que eu era uma criança. Esperavam pouco de mim como futura mulher de um duque. Entendo até nossos pais. Sempre senti o problema. Eles simplesmente tinham medo de mim. Pois ousei ser livre. Aquela maldição fajuta caiu no colo deles. Um presente dos céus que lhes deu alívio. Mas você... A sua adaga foi a que mais doeu. Você era minha narrieta, droga. Minha querida irmosinha. Agora você entende, bruxo. Ela me traiu. Diz agora que entendeu todos eles? Porque voltou para se vingar e ordenar a execução deles. Eles mereciam minha vingança. Me detestavam, todos eles, desde que me lembro. Mas a narrieta me entendia a certa época. Ela era meu único apoio. A traição dela doeu demais. Vocês eram crianças. Tanto você como sua irmã não tinham controle sobre o que aconteceu. Você se engana, bruxo. Ela tinha controle. Lembra, querida irmã, do dia que eles me baniram do palácio? Claro. Eu tive a ideia de apedrejar o emissário de Nilfgaard com bexigas de peixe que enchemos com gordura fedorenta em uma brincadeira. E nas quais você ateu fogo no fim. Pra me impressionar, imagino. E admito que conseguiu. Acertou ele bem na careca. Nunca ri tanto na minha vida. E chegada a hora de achar culpada, você não disse uma palavra. Eu levei toda a culpa e toda a punição. É verdade. Não te defendi. Tive muito medo. O conselho foi unânimo. Estaram todas as minhas transgressões. Minhas fugas do palácio. Supostos atos de crueldade. Amizades inapropriadas. Eles me expulsaram. Mas você, a única que me entendia, você se encolheu num cão. Não levantou um dedo pra me ajudar. Nem antes, nem depois. Nunca tentou me achar. Não é verdade. Tentei te procurar. Mandei cavaleiros reunir notícias de fora. Tu não querias ser achada. Desde o dia em que sumiste, vivi sabendo que tinha falhado contigo. Me desculpe, minha querida irmã. Podes me perdoar? Me desculpe, minha querida irmã se foi achada. Minha querida irmã. Minha querida te procurar. Minha querida irmã. Minha querida não. Minha querida... Minha querida irmã. Minha querida irmã. Daqui... Um. No fim, o melhor aspecto da cerimônia foi curta. Talvez para você, já que você saiu mais cedo, os outros provavelmente só estão começando. A embriaguez nunca termina nesta terra excêntrica. Não tão afeiçoado por Tussan, afinal, é? Ah, esse lugar é como um vinho forte, Geralt. Bom em pequenos goles. O que achou desta minha receita? Não é forte demais? Está no ponto. O crédito é das mandrágoras nativas daqui, da variação Auraúna de Ávoles. Os tubérculos que crescem no solo vulcânico dessa região têm um perfil de sabor único e exibem ainda uma coloração marrom escura distinta. Fascinante. Só o que posso dizer é, essa leva ficou excelente. Realmente, seria prudente estocar algumas raízes para o futuro? Gostaria de me acompanhar? Se acha que é uma boa ideia, vamos. Mas acho que esqueceu de algo. A raiz fresca da mandrágora dessa variedade é altamente tóxica. Até para um bruxo. Sem problema. Nunca esqueço dos cuidados de segurança e higiene na alquimia. Aqui. Luvas e máscara. Vista e não terá perigo. Obrigado. Certo. Então, vamos. Esse luar me deixa... Ah, tão sonhador. E no que pensa? Deixa eu adivinhar. Tetas de sucubo? Ah, tão sonhador. Ah, tão sonhador. Ah, tão sonhador. Bom, onde é que aquele sanguessuga se meteu? Não será fácil de localizar. Ele é... um vampiro, afinal. Aegis! Droga! Aonde ele foi? Perguez-te tua mão contra um vampiro. Irás morrer por isso. Eu fiz o que eu tinha que fazer. O traidor! Colaborador! Aquelas lâmias... elas te chamaram de traidor. Bem, temos um código bem simples de honra, nós vampiros. Tão simples que pode chamar de trivial. Ou um está conosco incondicionalmente, independente das circunstâncias, ou... Eles não perdoarão, não é? Não perdoarão. Felizmente, temos outra regra. Uma não escrita e tão trivial quanto a primeira. Ela é resumida no ditado, fora de vista, longe da memória. É por isso que eu devo deixar tu sem. Por um longo tempo, provavelmente. É, eu entendo. Ah, vamos para meu refúgio. Eu tenho um desejo irresistível de beber novamente. Belíssima fragrância. Deslumbra sutilmente, para então surpreender. Não acha? Não sou um especialista. Então, passou da hora para começar a aprender. Afinal, o vinhedo Corvo Bianco agora é seu. Por sinal, deixei um presente para você e sua nova casa, no Criado Mudo. Obrigado. Se importa em dizer o que é? Não é nada. Porém, isso provavelmente será útil caso você precise de seus mutagênicos. Incidentalmente, você já pensou sobre o que fará com o seu prêmio? Pretende pendurar as espadas no capote e passar a podar as vinhas? Sabe do que? Quem sabe eu faça isso? Vamos, não ria. Talvez não hoje, nem amanhã. Mas um dia, quero sentir como é isso. Acordar todo dia na minha própria cama. Ah, pare, por favor. Isso soa tão sentimental que até minhas presas dói. E daí? Vai começar a escrever sua autobiografia como Dandelion? Lembro-me de uma noite. Não, não longe daqui. Quando nos escondemos em uma caverna durante uma nevasca. Soa familiar? Como não? Tínhamos acabado de partir para resgatar Ciri de Vilgefortz. Nosso encontro com Vilgefortz. Eis uma lembrança que não estimo muito. Mas aquela primeira estrada em Buclair? Bem mais calma que esta. Parecia uma terra surgida de um conto de fadas. O único defeito sendo as adegas pequenas demais para acomodar todo o vinho. Aparências, Geralt. As aparências como mamunes e duplices enganam. E qual o fim, Dandelion Vilgefortz? Matei ele. Não foi nada fácil, claro. E quanto a você? Alguma ideia de aonde há? Distância é a essência. Pensei em me aventurar ao sul. Nilfgaard. Por que não? Nilfgaard é uma sociedade moderna. Ninguém mais lá acredita em vampiros. Este fato sozinho já seria de grande utilidade para quem deseja permanecer incógnito. Ponto de vista interessante. Não estou a fim de ir a lugar algum. Podemos ficar sentados aqui? Então vamos, meu amigo. Testemunhamos e, na verdade, muitas vezes causamos muitos eventos onerosos. Depois de todo este trabalho, acho que merecemos um descanso. Merecemos mesmo. Merecemos mesmo. Erros. Mas aidos de ativar os mesmos enormes. Ou seja, é um descanso d short��충. Verso 1. Beker de trav Harati, Fogo de sucesso. Azor gulib 3. Tua customers da Barcelona, Estão olur pesadas e tuttoire soluções, earliest de chuva de ju皆さん. Atende à sua ä50 de j雨 México, naming o hábair Rough Obrigado.